Música Estamos lançando aqui no auditório da Escola Irmã Jolenta o quarto concurso de produção de texto realizado pela Secretaria de Educação. É a minha primeira vez participando, então é uma mistura de vocês. Porque quando a gente está lá na frente, bate o negócio assim, mas logo você vai se acostumando com a plateia e você vai se soltando. Diante disso, nós apresentamos a importância de trabalhar os gêneros textuais na sala de aula. No questão da escrita, no desenvolvimento da produção de texto, onde eleva os nossos alunos quando chegarem no Enem, poderem fazer uma redação de ótima qualidade. A gente nunca teve essa experiência, é a primeira vez. Como tem sempre a primeira vez para tudo, a gente ficou muito feliz e bastante ansiosa para esse momento. Porque é um negócio que a gente também vai levar para a nossa vida, né? Não só hoje, mas para sempre. Obrigado. Obrigado.